Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site dele está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom vagabos, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Eu tenho certeza que você vai gostar de alguns deles Mas enfim, para começar esse vídeo, eu quero falar sobre a skin da Loser Fruit Eu já tinha mostrado essa skin no canal para vocês, como dá para ver no vídeo de fundo Ela já tinha sido vazada e eu sinceramente achei uma skin muito, muito linda Eu sei que tem muitas pessoas esperando ela ser lançada na loja Só que tipo assim, eu comentei que de acordo com vazamentos A skin iria aparecer na loja no dia 3 de junho, ou seja, hoje mesmo Só que manos, ontem à tarde, a Loser Fruit estava fazendo uma live E ela mesmo comentou na sua live que a skin dela não vai ser lançada no jogo nessa semana Ela disse que a Epic Games decidiu odiar o lançamento da skin Então pelo jeito a skin da Loser Fruit não vai ser lançada nessa semana Quem sabe somente na próxima semana ou mais adiante, não é mesmo assim? Se você estava esperando essa skin ser lançada na loja Ela não vai ser lançada nessa semana, infelizmente, ok? E um assunto muito importante que eu quero comentar agora com vocês É sobre a possível extensão mais uma vez dessa temporada Eu não estou brincando Acredito que todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo inteiro nesses últimos dias A questão dos protestos, manifestações, principalmente lá nos Estados Unidos Está abalando demais a população, tá ligado? Então por conta disso, é possível sim que essa temporada vai ser estendida de novo Por enquanto, a Epic Games não falou nada sobre esse assunto Ou seja, não é 100% confirmado Mas sim, isso pode acontecer, tá? Porque olhem só, manos, recentemente Alguns eventos e paradas importantes de jogos já foram adiados também Olhem só, por exemplo, o que a Playstation comentou lá no seu Twitter nessa semana Decidimos adiar o evento dedicado a Playstation 5 Que estava agendado para o dia 4 de junho Sabemos que os jogadores em todo o mundo estão ansiosos para conhecer os jogos do Playstation 5 Mas esse não é o momento certo para as celebrações Por agora, há vozes mais importantes que devem ser ouvidas E logo depois disso, a Activision também adiou novas temporadas aí de alguns CODs Olhem só o que eles comentaram no Twitter também Que a Activision anunciou que o Modern Warfare, o Warzone temporada 4 E a temporada 7 do COD Mobile foram adiadas aí por conta dessas manifestações, protestos e tudo mais Que é uma parada muito importante, né? Muito significativa Que está acontecendo atualmente aí no mundo todo Então galera, prestem atenção A Playstation já adiou um evento, tá ligado? Importante O COD já adiou também temporadas novas aí de certos jogos Então sim, tudo indica que o Fortnite também pode adiar o lançamento da próxima temporada mais uma vez Só que como eu disse, né? Por enquanto nada 100% confirmado A Epic Games não se pronunciou sobre o assunto Mas se isso realmente acontecer, apesar de ter um motivo muito importante, né? Por trás desse adiamento Com certeza a comunidade vai ficar extremamente pistola A comunidade vai ritear bastante a Epic Games Eu não tenho dúvida disso, tá ligado? O único motivo que pode fazer a Epic Games não adiar o lançamento da próxima temporada É que na temporada passada, eles já tinham adiado, né? Na semana passada, eles estenderam essa temporada em mais uma semana E adiaram o evento ao vivo em uma semana também E a galera já tinha ficado bem furiosa Então pode ser que mesmo aí por conta das manifestações e tudo mais Eles não vão adiar o lançamento da próxima temporada Mas que fique bem claro aqui, né? Que sim, pode ser que nos próximos dias Eles vão comentar alguma coisa sobre o assunto E eles podem adiar mais uma vez o lançamento da temporada 3 desse capítulo 2 Então se a Epic Games falar oficialmente alguma coisa sobre isso, é claro Eu vou atualizar vocês aqui no canal Mas já fiquem preparados, né? Pode ser que nos próximos dias a temporada 3 vai ser adiada mais uma vez E agora que eu toquei no assunto da próxima temporada Um assunto bem interessante também É sobre mudanças do mapa na próxima temporada Tipo assim, todo mundo tá sentindo que o tema principal da próxima temporada vai ser água Ou seja, boa parte do mapa, ou quem sabe o mapa inteiro Vai estar completamente submerso, ou seja, debaixo da água E de acordo com vazamentos Ao longo da próxima temporada, a água do mapa vai diminuindo, tá ligado? Então, tipo assim, no primeiro dia da próxima temporada Vai ter muita água no mapa, obviamente E conforme o tempo vai passando, e ao longo das semanas e meses A água do mapa vai diminuindo aos pouquinhos Então, olhem só, de acordo com os leakers Dois locais vão surgir no mapa Por conta dessa diminuição da água que vai ter Então, logo no comecinho da temporada Esses dois locais não poderão ser acessados Pelo jeito, eles vão estar muito debaixo da água, né? A gente não vai poder entrar nesses dois locais E pelo jeito, na metade da temporada Ou mais pro fim, ou mais no começo Não sabemos a data correta, né? Mesmo assim, em uma parte da próxima temporada A água do mapa vai diminuir bastante E esses dois pontos de interesse Já poderão ser acessados aí normalmente Ou seja, uma parada bem interessante É que pode acontecer no mapa da próxima temporada Apenas vazamentos, nada confirmado E outra parada bem interessante do mapa É sobre a plataforma de petróleo Todo mundo sabe, né? Que a plataforma de petróleo Pertence atualmente à Tenitina E ela foi modificada ao longo dessa temporada Foi meio que rachada no meio, tá ligado? Vou dizer assim Mas olhem só, de acordo com vazamentos da próxima temporada A plataforma de petróleo vai sofrer um upgrade E vai se transformar numa ilha de petróleo Isso mesmo Se você não sabe o que é uma ilha de petróleo Eu tô colocando agora na tela para vocês Um exemplo aí, manos Que é como se fosse uma plataforma Só que muito mais melhorada, né? Vou dizer assim Com muito mais coisas, tá ligado? Então fiquem espertos na próxima temporada Pode ter uma ilha de petróleo no mapa também Mas como eu disse, apenas vazamento Nada confirmado E manos, olhem só Agora mudando de assunto E eu quero falar uma notícia bem interessante para vocês também Que é sobre uma dancinha Que teve um processo aí envolvendo a Epic Games Acredito que vocês conhecem Essa grande polêmica das dancinhas Que muitas danças colocadas no jogo Foram sim motivo de processos contra a Epic Games Que pessoas alegando, né? Que são donos dos passos de dança e tudo mais No caso, né? Processando a Epic Games aí pelos direitos E tipo assim Até hoje, pelo que eu sei A Epic Games não perdeu nenhum desses processos E olhem só que não foram poucos, tá? E recentemente, a Epic Games ganhou mais um processo Olhem só o que fala nessa matéria aqui Processo contra a Fortnite Por apropriação de dancinha É retirado Fortnite acaba de se livrar mais uma vez de um processo Dessa vez, a ação judicial Que reivindicava os direitos do emote Running Man Está tida como improcedente O processo corria em nome de Jared Nickens E Jalen Brantley Acho que é assim que você fala E as jogadoras de basquete da Universidade de Maryland Que se colocavam como responsáveis Por popularizar o Running Man Challenge anos atrás O processo por violação de direitos autorais Foi aberto em fevereiro de 2019 Ou seja, pouco mais de um ano atrás Depois que a dança foi popularizada em 2016 E viralizou Vale lembrar que a empresa Já enfrentou processos como esses anteriormente Onde o responsável pela coreografia Entende que a desenvolvedora do jogo Que no caso da Epic Games Vende essas performances Lucra indevidamente em cima de seus movimentos popularizados E nesse caso aqui As duas pessoas que processaram a Epic O Nickens e o Brantley Estavam buscando 5 milhões de dólares Em indenização pelo processo de direitos autorais Antes que o processo no caso fosse julgado improcedente Ou seja, eles não conseguiram nada E olhem só O advogado da Epic Games já tinha falado Uma vez Que ninguém pode possuir um passo de dança A lei de direitos autorais é clara Passos de dança individuais E rotinas simples de dança Não são protegidos por direitos autorais Mas são os blocos de construção Da liberdade de expressão Que são de domínio público Para coreógrafos, dançarinos E público em geral Usarem, apresentarem e se divertirem Então tipo assim Esse advogado da Epic Games Pelo jeito é um cara muito competente Até hoje pelo que eu sei Ele não perdeu nenhum processo Em relação a essas danças colocadas no jogo Então tá aí mais uma notícia De um processo da Epic Games Que eles não perderam aí E por fim Guris, era o último assunto Que eu separei aqui É só uma parada Para descontrair um pouco Mas eu sinceramente Nunca tinha visto algo parecido antes Aí no Fortnite Olhem só Essa imagem foi postada Lá no Reddit Pelo usuário Chamado Mechanical Ele estava jogando No modo Equipe Tumulto E na partida dele Um drop caiu exatamente Em cima do outro drop aéreo E galera Eu jogo Fortnite faz um bom tempo E eu nunca tinha visto Uma parada parecida com essa Sério mesmo Porque eu não sei se vocês sabem O mapa inteiro do Fortnite É dividido em vários quadradinhos Tá ligado? Vários quadrados mesmo E a chance de os drops Cair exatamente um em cima do outro É quase impossível Eu nunca tinha visto algo assim Sendo bem sincero com vocês Enfim Achei uma parada bem interessante Para mostrar aqui no vídeo Então deixe embaixo nos comentários Se você já tinha visto isso Na partida aí ou não Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Como eu disse no começo do vídeo A próxima temporada O lançamento da próxima temporada Pode ser adiado mais uma vez Aí por conta das manifestações E protestos Que estão acontecendo no mundo inteiro Ultimamente Que é um assunto bem importante Com certeza Mas como eu disse Por enquanto nada é confirmado A Epic Games não falou nada Oficialmente sobre esse assunto Se eles comentarem alguma coisa Sobre é claro E eu vou atualizar vocês Aqui no canal O mais rápido possível E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça De mandar esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades E tudo mais E para todo mundo Ficar ligado Que a skin da Loser Fruit Não vai ser lançada Nessa semana Então se você conhece Algum amigo Que está esperando a skin Ser lançada na loja Infelizmente pelo jeito Ela vai ser lançada Somente na próxima semana Ou quem sabe Mais adiante ainda Se alguma data oficial De lançamento For anunciada E eu vou atualizar vocês Aqui no canal também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí Vamos lá.